E quando o amor passa, dá hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação E transa só por transar Pensamento em outro lugar Um beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente Não sabe como engana E no espelho dos olhos tá escrito não dá E só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido E só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade Ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Chama, menino Louça poderosa O corpo não sente, a alma não mente Não sabe como engana E no espelho dos olhos tá escrito não dá E só o silêncio ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz Calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido E só o silêncio E só o silêncio ficou entre nós A indiferença Calou nossa voz Calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido E só a tristeza sorriu pra nós dois odore A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Que eu sonhei te amar Ai, ai, ai Olha, não foi bem assim Foi tempo perdido E não foi bem assim Bem, eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim E não amei A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou Agora nem sei o que foi que errei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra na sua boca De novo me faz te amar tanta assim E nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas que vão acabou Não lembro de novo, eu só quero esquecer Que jogue a chave debaixo da porta Não posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, você não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa E você não é mais assim E nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas que vão acabou Não lembro de novo, eu só quero esquecer Que jogue a chave debaixo da porta Não posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, você não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa E você não é mais assim Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa E você não é mais assim E chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo E vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou E sou com frio E sou com frio E preciso desse amor E o amor é o sol Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Amigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar 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 A vida é assim Você é poderosa Aos selos chegados Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor E foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Refere e me risca de amor E foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Você é poderosa Quais as armas que encontra Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama, derramar seu amor Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Você é poderosa Você é poderosa Você é poderosa Sua viagem Amor, amor Te deixo ir Se quiser voltar Um dia Eu estarei Aqui As lembranças Os momentos Que vivemos Eu vou guardar Essas Essas eu não deixarei Você levar Quando alguém Fala seu nome Na minha frente Não me importo Eu nem ligo Sem fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Eu fico assim Vou pedindo Pra mim Mesma Que esqueci Não esqueça Que te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar Um dia Eu estarei Aqui As lembranças Os momentos Que vivemos Eu vou guardar Essas eu não deixarei Você levar Não esqueça Que te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar Um dia Eu estarei Aqui As lembranças Os momentos Que vivemos Eu vou guardar Dessas eu não deixarei Dessas eu não deixarei Você levar Dessas eu não deixarei Você leva Você é poderosa Eu gostaria de oferecer esse dia Meu terceiro, meu amigo Ivanêncio Cruz Um abraço cheio Você pode encontrar Milhões de amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardada no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você é poderosa Apoio do seu telefone Apoio de vai do papão Melhor da região É que dá passageiro É pra ouvir Tomando um ovo Toma menino Vai Não sei o que que eu faço Sem o seu amor Meu bem Estou sozinho Preciso de você O Deus sobre eu te quero Eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Se o bisque me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Tá em pedaços E está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta Dando seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração De dentro do meu coração De dentro do meu coração Lúcia poderosa Se deixar virar o meu coração Se deixar virar descaso O temporal Ela nem liga o meu coração Diz que não tem nada bom O que satisfação Que satisfação é o meu coração Você se esqueceu Que dentro do meu coração Que dentro dessa casa Que dentro dessa casa eu existo Se vai embora Se vai embora ou fica comigo Se vai se comportar como marido E desse jeito eu não tô aguentando E decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Alô, bate-pam-pam Alô, bate-pam-pam Vem aqui da banca Se é chip Chama E você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casam comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Se tá incomodada Então se mude Você é quem vai tomar a decisão Você vai decidir agora E decida Se vai embora ou fica comigo Se vai se comportar como marido E desse jeito eu não tô aguentando E decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Manderlei, essa é sua, viu, meu filho? Ai, bebê Sofrência da poderosa Só presta assim Não arrasta o chip no chão Se alguém te perguntar Se alguém te perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque eu te amo Porque, porque te quero Sou louca por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba num quarto Em cima da cama Chama, menino, vai! Você é poderosa E se alguém insistir E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha falta E depende desse amor Mas se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba num quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba num quarto Em cima de uma cama E se chama Vai a luz Vai ser nos pecados Lúcia Padrosa Lúcia Padrosa Em cada rua que passei Em cada esquina que parei Tentei te encontrar Em cada rosto que te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar assim perdida Se você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdida Nem sei que dia Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te contar Em cada rosto que eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinha Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdida Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinha Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdida Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Sereção da poderosa Sereção da poderosa Sama, baby Se for pra ter Você comigo e pensando nela Dormir comigo e sonhar Com ela Tem que sorrir Tem que sorrir pra não chorar De dor Pra que viver Sabendo certo e cometendo erros Se o nosso amor quebrou Não tem conserto Já me cansei desse seu jogo Decida entre ela e eu Você encontra Você com outra Fazendo amor E um pensamento em mim Do mesmo jeito Faz comigo assim Não quero mais esse amor Dividido Roubar seus beijos Saber que outra Também já provou Te amar Sabendo que ela Te amou Amor assim Melhor jogar no lixo E você diz que é meu homem Que sou só sua E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza Fala pra ela também Eu passo horas Em frente ao espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraço Toda raiva passa Então fico a mudar Você com outra Fazendo amor E um pensamento em mim Do mesmo jeito Faz comigo assim Não quero mais esse amor Dividido Ganhar seus beijos Saber que outra Também já ganhou Mesmo sabendo Que ela Te amou Amor assim Melhor jogar no lixo E você diz que é meu homem Que sou só sua E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza Fala Pra ela também Passo horas Em frente ao espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraço Toda raiva passa Então fico muda Então fico muda E você diz que é meu homem Que sou só sua E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza Fala Pra ela também E passo horas Em frente ao espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraço Toda raiva passa Então fico muda Então fico muda Se você está aí sozinha Pela madrugada Eu também estou aqui A toa Sem fazer nada Que tal saímos Pra bater um papo E tomar um vinho Estamos mesmo Sozinhos Se estamos mesmo Sozinhos Se você perder O seu amor Está magoada Por coincidência Por coincidência Eu também gostei Da pessoa errada De repente No final da noite A gente acha um caminho Se estamos mesmo Se estamos mesmo Sozinhos Estamos mesmo Sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira E venha me encontrar Se enrolar o clima Tudo que pintar Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Quem sabe Nos amando Renasce a paixão Do amor E o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira E venha me encontrar Se enrolar o clima Tudo que pintar Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Quem sabe Nos amando Renasce a paixão Do amor E o prazer Que se acaso isso acontecer E sentem saudades Que precisam Continuar sendo Apenas saudades Por mais que não Nós se encontram Um grande amor Nas avenitas Nas esquinas Ou na solidão De um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois Nem é bom lembrar Não se encontra Um grande amor Num passatempo São momentos Uma transa Por transa São mentiras Te amei de um jeito Tão puro Sonhei pra nós dois Um futuro Mas um rio É pouco demais Pra quem busca O mar Passou por mim Como um vento Me deixou Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Essa é pesada de te amar Essa pesada de mar Essa pesada de mar Essa pesada de mar Pra ouvir Tomando uma Lembrei de você Outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Te amei De um jeito Profundo Sonhei pra nós dois Um futuro Mas um rio É pouco demais Pra quem busca O mar Passou por mim Como um vento Aval Me deixou Assim Me fez Tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero Te lembrar Passou por mim E como um vento Aval Me deixou Assim E me fez Tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Agora Eu nem quero Te lembrar Agora Eu nem quero Te lembrar Eu nem quero Eu nem quero Te lembrar Eu nem quero Eu nem quero